O Brasil é um país, no mundo, que tem mais água doce e que tem a maior quantidade de rios. Belo Monte fica no centro de uma região, de uma riqueza potencial incalculável. Claro que eles vêm energia por causa da riqueza que eles vão ter, né? Eles vão ganhar dinheiro eternamente. Como aproveitar esse potencial hidrelétrico, que é uma riqueza, e como preservar, ao mesmo tempo, o nosso ecossistema? Agora, como é construir uma obra desse pote numa democracia? A melhor usina hidrelétrica do mundo será Belo Monte. É acabar com o nosso rio, acabar com os nossos peixes, acabar com a nossa fonte de vida. Nada mais interessante do que transformar isso em uma oportunidade com a sociedade. Um progresso, né? Então, falar em desenvolvimento, falar em progresso, parece-me piada de mau gosto. Obrigado. 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 Brasil se passou em uma potência emergente durante os últimos anos. Nevas indústrias, crescimento das exportações e milhões de pessoas salindo da pobreza têm convertido a esta nação em um enorme consumidor energético. Mas em lugar de comprar energia em outros países, o Brasil decidiu a generá-la. O Xingu, a preluzinha do Xingu é de 265 mil quilômetros quadrados. Em termos europeus, é do tamanho da Alemanha. O rio é a nossa vida, tudo. Porque Deus disse, quem tem fé nele, acredita. Deus disse que o rio é o fogo dele. E você pode prestar atenção que quando você está morrendo do assédio, você bebe água, você não tem vida? Sem a água você não vive. Sem a comida você passa um dia sem comer, mas sem a água você não passa um dia. Seca tudo por dentro. Então Deus disse, a água é meu fogo. Antes de Belo Monte é que nós era liberado, ia para onde queria, não tinha invasão. Andava por aí de noite, pescava, viajava nos nossos barquinhos. Depois que terminar essa obra, como é que a gente vai vir? Grandes projetos hidroeléctricos se han planificado no Amazonas. Os primeiros afectados por a chegada de enormes camiones e o mudança do ecossistema seriam seus pobladores mais antigos, os povos indígenas. Su oposição a este projeto cambiou os planes iniciales do governo a hora de construir a segunda maior hidroeléctrica do mundo, Belo Monte. No Rio Xingu, estavam previstas uma série de hidroeléctricas. O governo decidiu que só vai construir Belo Monte. Por quê? Porque as outras hidroeléctricas atingiriam áreas indígenas. Belo Monte, da maneira que foi configurada, ela não impacta diretamente em uma terra indígena. Na hora que você reduziu o reservatório, a expansão dele lateral, você trouxe o reservatório para dentro do quênio do rio, para dentro do rio, né? Então, áreas indígenas que iam ser inundadas não vão ser mais. Não existe uma só área indígena que vai ser inundada. Tem vários povos na Volta Grande do Xingu que são diretamente afetados, embora que o governo diga o contrário, que não serão afetados esses povos porque não se inunda, não se alaga a sua aldeia. O contrário que está acontecendo, corta-se a água. Corta-se a água, quer dizer, não tem a condição de sobreviver, porque eles vivem da pesca e da agricultura familiar. Às vezes é maravilhoso na nossa vida, mas o cara fica lamentável de chorar e de ver o nosso rio. Vem aqui na beira do rio, aqui mesmo, senhor. Eu pego meu randinho, bem aqui, não, e para onde já estou rindo, para andar remando aqui, né? E me diz que vai se acabar tudo, secar tudo. Pois aí, nós estamos acostumados com o motor dentro do seu, para mudar para outro. Estamos tirando outro rio, fazendo outro canal, né, Rony? Estamos fazendo outro canal para passar nossa água para lá. Como é que nós vamos ficar acostumados, acostumados, nós vamos tirar que passar aí? O que é que o senhor veja, começa. Não é fácil, não. Isso aqui, pelo menos, tem noite que a gente compensa, né? A gente nem durma. A quantidade de peixe aumenta. Nós temos hoje um sistema de monitoramento que, até agora, não diagnosticou nenhuma redução no quantitativo de peixe. E a nossa expectativa é que isso aumente. Aí, certo tempo, para cá, já arruinou até de peixe, até para a gente comprar, já fica difícil. Não encontra, mas quando encontra é muito caro. Não dá mais para comprar, porque já é muito caro, já não dá mais para ganhar nada. O que vai ficar mais fácil é morrer. O senhor acredita no que eu estou lhe dizendo, que é doido de jeito mesmo. Como é que vai ter mais peixe? Se o rio vai ficar só um pouco, a água esquenta, o verão vai ficar tudo, só os poços, como é que ele entra na quentura? Então, eu acho que eles não estão preocupados com os povos indígenas. Eles estão fazendo as obrigações deles, porque é por lei eles atenderam os índios, das coisas. O governo brasileiro encontrou um dos obstáculos mais difíceis de superar para a construção desta obra em sua própria lei. Segundo a Constituição Brasileira, os povos indígenas devem ser consultados para a realização de projetos desta envergadura, em zonas onde se encontram suas comunidades. O Brasil assumiu um compromisso internacional através da Convenção 99 da OIT, de ouvir as comunidades tradicionais, todas as vezes em que uma medida legislativa, administrativa, vier a afetar esses direitos. Quem consulta é essa? A consulta é apenas de ouvir o que eles estão pensando, ou eles têm o direito de opinar, e quando eu tenho o direito de opinar, eu tenho também o direito de rejeitar. Mas quando se trata de sim ou não, o governo se reserva o direito de decidir. Embora diversos tribunais internacionais sugiriu paralisar esta obra e um tribunal regional ordenou a suspensão, a Corte Suprema autorizou novamente sua reanudação. O Índio só presta para guardar a terra do governo, só presta para cuidar da terra do governo. O Índio não presta para nada, só para isso mesmo. E o governo ainda faz covardia. O governo tem uma diretriz categórica, eu quero tirar energia dos rios da Amazônia, que é a mais limpa, é a mais barata, é a mais viável, é a mais abundante. Tudo bem, esse é um raciocínio. Em uma democracia você tem que respeitar as minorias, tem que convencer essas minorias, tem que fazer com que já esteja no consenso da sociedade, na cultura da sociedade, que aquilo é bom. Se existe um grupo disposto a morrer por achar que aquilo não é bom, a democracia não está funcionando. Elas continuam a não ter esse apoio e começam a sofrer uma pressão muito grande que acaba desestruturando os seus conhecimentos tradicionais. É uma expectativa bastante possível que boa parte das populações tradicionais daquela região, indígenas ou não, não consigam manter o seu modo tradicional de vida, sejam fortemente impactados, e impactados de uma maneira que pode ser devastadora para a sua cultura. Está piorando o rio. Nossa cultura está acabando do rio. Porque nós temos que respeitar as nossas minorias. O que não é justo, às vezes, as críticas que falam que a gente não está olhando para eles. Estamos. Eu não conheço nenhum outro brasileiro onde que tenha recebido esse benefício de ter um investimento tão grande para que não fosse afetado por um projeto que vai beneficiar a coletividade. Para mostrar a diferença do olhar do engenheiro e a diferença do olhar de uma pessoa comum. Você, quando olha para esse sapio azul, você está vendo o quê? Água. Água. Eu estou vendo energia. Entendeu? A gente vê água, ele vê energia. Mas por que ele diz que vê energia? Porque através da energia ele vai ficar podre de rico e nós vamos ficar no sofrimento, no rio seco. É por isso que ele fala isso. Como nós temos toda uma política social que tirou uma contingente grande da população da pobreza e acenderam a classe média, é claro que essa população que acendeu a classe média agora quer consumir ele. Isso aí eu não posso negar, melhorou a vida de muita gente. Está consumindo, comprando equipamentos eletroeletônicos, comprando computador, botando ar-condicionado na sua casa e é claro, são desejos legítimos, mas que exigem o aumento da oferta de energia. Evidentemente, após essa crise aí, ele vai voltar a crescer e todo país que crescer, tem que precisar de energia. A central hidroeléctrica de Belomonte, a central hidroeléctrica de Belomonte, se ha convertido en una de las grandes obras de la ingeniería de la humanidad, aproveitando o privilegiado caudal da Amazônia. Mas em uma obra que dará trabalho a miles de pessoas e electricidade a milhões, um dos dilemas mais importantes é o cuidado do meio ambiente. O meio ambiente aqui no Xingu é algo que não tem mais no mundo. E creio que nós não podemos sacrificar um rio simplesmente para conseguirmos energia, digo eu, duvidosa. Quando nós começamos a fazer Tucuruí, Balbina e tudo mais, ninguém conhecia essa história de meio ambiente. Essas coisas todas, nós não tínhamos resposta, não tínhamos. Só problemas. Mas até então o Brasil não tinha nem legislação ambiental. Foi quando surgiu essa história de legislação ambiental, a dizer, pô, vamos fazer o que a gente puder fazer logo, porque mais na frente nós vamos ter dificuldades. Belo Monte reproduz um modelo que nós esperávamos que já tivesse sido vencido de grandes empreendimentos da Amazônia. Um modelo que faz com que essas obrigações ambientais, essas condicionantes que são colocadas no licenciamento, sejam vistos como mera formalidade. Eu não sou técnico, mas eu até não tenho muita certeza que a floresta seja o melhor guardião do mundo. Eu não estou com esse papel. Belo Monte era previsto ser uma usina de 20 mil megawatts e nós reduzimos de potência instalada, reduzimos para 10, 11 mil megawatts de potência instalada, para exatamente preservar o meio ambiente e, consequentemente, a Amazônia. Hoje, se faz usinas hidrelétricas, que são usinas a fio d'água. O que é uma usina a fio d'água? Ela usa apenas a água da calha do rio. Você desvia uma parte d'água para a usina de Belo Monte e continua mantendo a hidrologia normal da Volta Grande. Você colocou o vertedouro principal logo em seguida, mas com máquinas pequenas, as máquinas, as turbinas bulbo, nesse vertedouro que é um sítio pimental. 40 quilômetros abaixo do rio, num desnível de 90 metros, está a casa de força principal. Para ela, vai a água através de canais de concreto, artificiais, porque para compensar, não tem o vertedouro. Então, é um Frankenstein. Para mim, Belo Monte, é um Frankenstein, porque foi concebido por uma hidrelétrica de grande porte, com retenção de água e por força da precariedade do modelo e por força da reação da opinião pública, inclusive internacional, aos efeitos ecológicos e sociais, eles modificaram. E nós estamos gerando a energia mais limpa que existe hoje. 20% da geração da energia elétrica do mundo é renovável. No Brasil, de 80 a 90% da geração de energia elétrica é renovável. Música Música Muchos dudan sobre quiénes son los verdaderos beneficiarios en estas plantas energéticas y de la nueva política económica del país. Y es que en el año 2007, el gobierno de Lula lanzó el programa de aceleración del crecimiento, cuyo objetivo era contribuir al desarrollo de Brasil a base de inversiones en grandes obras de infraestructura e de medidas para estimular o crédito. O conhecido como PAC contribuiu de maneira decisiva ao crescimento da oferta de trabalho. Fueron creados 8 milhões de empleos, pero são muitas as dúvidas que se ciernen em torno a este modelo de desenvolvimento. E é que o crescimento se basou em sectores como a construção, a energia e especialmente as exportações, provocando grandes desequilíbrios econômicos e sociais. A finalidade de Belo Monte não é que nós tenhamos energia mais segura aqui em Altamira ou em qualquer cidade aqui do Xingu. Essa energia é para as grandes empresas de mineração para transformar bauxita em alumínio e alumínio será exportado. São matérias primas que você precisa para fazer os bens que as pessoas consomem. E as indústrias que produzem esse aço, esse alumínio, consomem muita energia elétrica. Então, é claro, mas se nós não provemos a energia elétrica para essas indústrias, nós não vamos, quer dizer, teremos que importar esse produto. Ver a repetição do modelo que deu errado nos anos 80, que é o modelo de exploração de recursos minerais que despreza toda a população e toda a riqueza da região. Quer dizer, a grande meta é exportar e exportar e aí que eu não concordo. Quer dizer, a política social está em segundo plano. Quem serão, então, os verdadeiros beneficiários da energia em Belomonte? É um processo bem democrático. Todo mundo tem direito à energia que vai ser gerada de Belomonte. 40% da demora de energia é industrial e os outros 60%, metade inicial, metade comercial, etc. Belomonte não gera praticamente nenhum imposto por causa da estrutura tributária brasileira. O ICMS que incide sobre a energia elétrica não é cobrado no estado onde a energia é produzida, e sim no estado onde ela é consumida. como 90% dessa energia vai ser consumida no sul-sudeste, a riqueza ficará lá. São Paulo, sul do país onde você tem os maiores parques industriais. e através da redistribuidora a sociedade também. A energia é chegada por fim à comunidade de Jurune, mas não foi graças a Belomonte, mas às pequenas plantas que esses indígenas tiveram que comprar. Aí eles não disseram o que é a energia. Eles disseram que não tinha como dar energia para nós. Olha, já pensou? Uma barragem por cima daqui da nossa cabeça e não tem como dar energia para nossas aldeias pelo menos, já que não pode nem dar para a população em Altamira, né? Porque com todas essas entidades de vanguarda e tecnologia de ponta, a Amazônia continua a ser pobre no lugar para ter mais conflitos com mortes no meio rural, trabalho escravo. Então, reminiscências de um mundo que acabou no resto do mundo, mas que aqui continua em pleno vigor. tecnico. Amazônia pessoal para a Maria de vídeo para aanna que faz zeis as posições respeito à obra, sobretudo ao observar as diferenças entre as promessas que se realizaram e o dia a dia de seus cidadãos. Praticamente, nenhuma dessas condicionadas foi cumprida. Novamente, as opiniões distan de ser similares. A cidade está um caos. Você não pode mais andar na rua. É carro por cima de carro, os bolos do Belo Monte, é pra lá e pra cá. As escolas, é 25 alunos, uma professora poder explicar como se deve. Só tem salas com 50 alunos. Como que uma professora vai explicar? Porque a Norte-Media não trouxe creche, não trouxe escola pra cá. Eu fui pro hospital com o meu filho, mais novinho, que adoeceu. Eu fiquei duas horas lá, sentada, e não consegui ser atendida nem pelo enfermo, imagino pelo médico. Então, pra mim, desenvolvimento é qualidade de vida do povo, melhora. Os meninos e as meninas têm escolas que merecem o nome de escola. Que os nossos hospitais não sejam o acampado de pessoas enfermas, moribundas, que não sabem onde correr. A horta, você comprava a verdura que você queria, escolhida. Agora, não. A melhor parte é pro pessoal da Norte-Energia. Então, toda a parte de custo da cidade apresentou um aumento fabuloso. Os serviços públicos, um decréscimo de qualidade muito grande. Se antes, se a gente se pegava mil reais, a gente fazia a compra que dava dois, três meses, agora você pega dois mil reais e você não consegue manter. Aqui dentro de Altamira, não tem saneamento básico, porque a Norte-Energia nunca se preocupou com isso. Ela está preocupada com a obra, se ela vai a todo vapor e a nossa vida. Empresas melhores, elas estão focadas exclusivamente na construção de Belo Monte. Canais, tudo o que é necessário. Tudo o que é condicionante é contratado de empresas menores, sem tradição, em que o controle de qualidade é muito próximo do zero e coisas semelhantes. Isso demonstra a diferença de importância que é dado dentro do plano de trabalho da Norte-Energia ao que é obra de Belo Monte e ao que é condicionante. Está melhorando o quê? Eu acho que quem diz isso é um pouco hipota, porque a cidade não está melhorando. O governo exigirá dos empreendedores cumpram todas as condicionantes e todas as obrigações. Se eles não cumprirem, não receberão a licença para poder operar a usina. Então, o que nos resta agora é exigir simplesmente que o governo cumpra imediatamente essas condicionantes e pare a obra enquanto isso não for feito. O projeto vai permitir que populações que hoje vivem em condições muito precárias tenham melhora. Por exemplo, vão ser deslocadas 6 mil famílias que vivem hoje em palafitas, em situações precaríssimas. Então, essas pessoas vão melhorar a sua condição de vida. O povo dessa barragem de Belo Monte, minha vida tem sido um desastre. Ele chega e já impõe o ordem. Vocês vão sair, pronto. Cadastra, faz as inscrições dele e aí vão ter que tirar a gente daqui. Porque eles que até mês de junho nós vamos ter que sair daqui. Nós temos uma área bem ampla. Vocês estão vendo meu terreno a 10 metros de frente com 45 de fundo. E eles querem reduzir a minha vida, o meu espaço, como que eu fosse uma coisinha descartável. Que eles pudessem pegar um lixo e jogar lá no lixo. Miles de brasileiros que viven em estes palafitos serão reubicados a vários quilômetros, em zonas totalmente diferentes a las que viviam com anterioridade. Não é justo as casas que eles querem entregar para a gente. De concreto, que não se pode mexer nela. Porque se mexer nela para cortar uma parede, ela acabou a casa. Longe do rio, longe de tudo que nós estamos acostumados. Porque pescador gosta da brisa do rio. Ele gosta de amanhecer o dia e olhar a embarcação dele. As nossas embarcações estão bem lindas. Porque eu não me acho mais coragem de recomeçar a minha vida que nem eu comecei aqui. Porque eu não tenho mais idade para isso. É claro que a região vai mudar, vai cambiar, vai ficar diferente. Agora, não necessariamente mudar é algo ruim. Mudar para essas pessoas que vivem na miséria, para essa região que não tem recursos, é bom. Para mim é uma desgraça muito grande que possa acontecer tanto na minha vida como na vida do meu filho. Eu não queria isso nem para mim, nem para o meu filho, nem para o meu marido. Apesar de que a gente vive aqui, a gente pesca, nós temos a nossa vida aqui. Desculpa. A sociedade branca, como você falou, aposta em consumir e de maneira indiscriminada. Hoje, é moderno, é tal coisa, então todo mundo tem que ter. E não leva em conta o prejuízo que isso causa, inclusive, só falando das embalagens. O que causa de prejuízo ao meio ambiente. A tradição frente ao progresso, o desenvolvimento de muitos ante a vida dos mais necessitados. Diferentes visiones de uma obra que seguirá cambiando o Brasil. São 15 anos para cá, o país mudou muito. Melhorou, indiscutivelmente. O Brasil, o país precisa de energia. O nosso município precisa de emprego, precisa de desenvolvimento. Então, por isso, eu comecei a defender esse projeto. A hidrelétrica tem que ser um vetor de desenvolvimento regional, para tirar a populações que vivem em condições de miséria para uma situação melhor. Nós não somos ricos, mas nós somos felizes aqui no nosso lugar, sem Belo Monte, sem essas destruições. Nós somos felizes assim. Mas eles acham que eles podem tudo, né? A gente aqui não pode nada. O Brasil, a gente aqui não pode nada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto